Escrever é como quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Clarice Lispector Clarice Lispector Beatriz vê o seu Albertino tratar de se afastar dela, para fazer de conta que tem muito serviço na loja de aviamentos. Mas Beatriz observa que a loja está toda arrumadinha, não carece do seu Albertino fingir que organiza novelo, agulha e retroça. Seu Albertino, ele continua no teatro, eu estou organizando novelo, agulha e retroça. Beatriz sente um aperto no coração, na garganta, no estômago. Seu Albertino. E ele grita de repente, vai caçar o seu rumo, viu menina? Não tem nada para fazer na sua casa não? Vai repetir o comportamento da sua mãe, vai? Vai viver de brisa? Eu não posso viver de brisa, eu tenho que me esforçar muito para ganhar o meu pão. E a nossa senhora do comportamento da mãe das meninas, pela alma do padre. Beatriz vai saindo da loja de aviamentos, com o estômago, a garganta e o coração pisoteados. Eu li para vocês um trechinho do meu livro, A Filha da Vendedora de Crisântemos, editado pela Paulos e ilustrado por Andréia Rezende. É um livro que fala de preconceitos, de amor, de medo e de muita coragem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal do Youtube e dê um joinha, faça seu comentário. No final do mês, nós vamos sortear um livro entre os comentaristas. E o sorteado vai poder escolher o livro que quiser, que eu vou enviar autografado pelos Correios. A Filha da Vendedora de Crisântemos. A Filha da Vendedora de Crisântemos. A Filha da Vendedora de Crisântemos.